Música Ética e política deveriam ser irmãs, quase que a mesma coisa, porque a ética é o conjunto de regras que nós acertamos entre nós para termos um comportamento de respeito mútuo entre as pessoas de uma sociedade. Isso é a ética. Há regras que permitem um respeito mútuo entre as pessoas. E política. São as regras que permitem a um conjunto de pessoas agirem em benefício próprio do conjunto e melhorarem a vida das pessoas desse conjunto, seja uma cidade, seja um estado, seja um país inteiro, seja um mundo inteiro. A ética define as regras como a gente convive. A política define as regras como nós convivemos para agir. Isso deveria ser o mesmo. Lamentavelmente, não é assim. Hoje, dá até para a gente dizer que ética e política são quase que adversárias, quase que inimigas, e não irmãs. Irmãs. E a gente pode perceber de onde vem esse conflito entre ética e política, em vez de uma irmandade entre ética e política. Porque há dois tipos de éticas na política. Uma é a ética no comportamento do político. A outra é a ética nas prioridades das políticas. Vamos ver isso melhor. Vamos ver a ética no comportamento do político, o ser. Por exemplo, quando um político recebe dinheiro para fazer o seu voto no parlamento, na câmara de vereadores, nas assembleias, ele não está se comportando de uma maneira ética. É a ética do comportamento aí que está falhando. Agora, quando o político, mesmo sem ganhar dinheiro, ele vota por uma política que não beneficia o povo, que não beneficia o seu país, que não beneficia o futuro, aí é a falta de ética na política. Lamentavelmente, hoje no Brasil, a gente tem esses dois tipos de falta de ética. Nós temos comportamentos de políticos sem ética. E nós temos a votação de políticas sem ética. Vou dar um exemplo. Faz pouco tempo se soube que havia políticos e juízes que ganhavam dinheiro na construção de um prédio do Tribunal de Justiça do Trabalho em São Paulo. Ou seja, juiz político que pegavam dinheiro que deviam ir para a construção e botavam no bolso deles. Isso foi uma falta de ética no comportamento. Se comportaram como ladrões do dinheiro público. Essa é a falta de ética no comportamento. Mas presta atenção bem numa coisa. No Brasil, falta escola, falta água, falta esgoto nas casas, falta até mesmo comida para muitas pessoas. E num país em que falta tudo isso, decidiram gastar um dinheirão para fazer um palácio que ia servir a um tribunal de justiça. Aí foi a falta de ética nas prioridades. Quando definiram que no lugar de colocar saneamento, se ia fazer esse palácio. No lugar de fazer escolas, se ia gastar o dinheiro nesses palácios públicos. É a falta de ética nas prioridades. Mesmo que ninguém roubasse o dinheiro. Mesmo que o dinheiro saísse do Tesouro Nacional e fosse diretamente para a construção daquele palácio. Aí havia uma falta de ética na política, nas prioridades. Quando além disso, alguns tiram esse dinheiro e põem no bolso. Aí existe uma falta de ética no comportamento. O Brasil precisa mudar tentando casar ética e política. Mas as duas éticas. Precisa fazer com que os políticos se comportem, veja bem o que eu digo, se comportem eticamente. E precisa fazer também com que as prioridades do uso do dinheiro público sejam definidas eticamente. Vamos analisar isso. Como fazer com que os políticos se comportem eticamente? Uma reforma política ajudaria muito. Por exemplo, grande parte da corrupção de um político, essa deformação no comportamento dele, grande parte dessa corrupção no comportamento político, vem da maneira como as campanhas são financiadas. O candidato precisa de dinheiro para a campanha. Porque no Brasil as campanhas são caríssimas. E não há regras claras de como conseguir e usar o dinheiro. O que é que acontece? O candidato vai em busca de dinheiro. Aí aparecem empreiteiras. Aí aparecem fornecedores de material para o governo. Aí ele pega esse dinheiro, gasta esse dinheiro na campanha, se elege e aí vai ter que pagar de volta. Como é que ele paga de volta? Ele paga de volta votando o uso do dinheiro público para beneficiar aqueles que financiaram sua campanha. Você vê que aí casou. Se comportou de uma maneira não ética e votou para gastar dinheiro em políticas, em gastos que não eram comprometidos com a ética social. Então, uma das primeiras coisas para ter um comportamento ético político é o Brasil ter um financiamento de campanha que não precise candidato ir atrás de dinheiro de fornecedores do governo, de empreiteiras que constroem para o governo. Uma das maneiras, portanto, de fazer com que o político retome o comportamento ético é mudar a maneira como as campanhas são financiadas. Mas, libertar o candidato dos fornecedores ao governo, das empreiteiras que constroem para o governo. Fazer com que ele não precise se comprometer com interesses não públicos. Que ele se eleja apenas com o comportamento de quem quer servir ao público. Isso é fundamental. Outro ponto é começar a ter políticos que tenham causas, que defendam bandeiras, que se orientem conforme os interesses do país, da cidade, os interesses públicos e não os interesses privados. E aí depende muito do eleitor. Do eleitor saber escolher um político com causa, com bandeira. Porque esse, tenha certeza, esse comporta muito mais eticamente do que os que não têm causa. Nós escolhemos com o mesmo cuidado um deputado, um vereador, um senador, como a gente escolhe um objeto que a gente compra numa loja. Vamos falar com franqueza. Não. A gente escolhe um vereador, um deputado, um senador, com o mesmo cuidado como a gente escolhe um médico? Um dentista? Não. Quando a gente vai a um médico, a gente procura saber. Esse cara tem um comportamento ético? Senão eu não vou lá. Esse cara, na hora de exercer a sua atividade, ele tem uma ética na profissão? Senão eu não vou lá. Fujo do médico que não tem um comportamento ético. Ele vai me maltratar. E fujo daquele que não tem uma ética profissional. Porque ele vai me passar um remédio apenas para que o laboratório ganhe dinheiro, e não para que eu fique curado da minha doença. A gente se cuida quando escolhe um médico, um dentista, até os amigos. A gente não cuida igualmente quando escolhe um vereador, um deputado, um senador, um governador, um prefeito e o presidente. Às vezes, é por necessidade. Uma pessoa pobre é tão carente, precisa tanto de pequenas coisas, que na hora de votar, nem está ligando quem vai ser o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, o seu prefeito. Ela quer pegar alguma vantagem naquela hora, porque ela está precisando de um dinheiro. Aí vende o voto. O político, por sua vez, quando compra o voto, ele não se sente comprometido nem um pouquinho com o eleitor. Aí ele se sente livre para um comportamento que não seja ético. Ele se sente livre para, no Congresso, votar, na hora do orçamento, para construir palácios, para construir, criar mordomias para ele próprio. Porque ele diz, eu já paguei o meu voto. Nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher os nossos candidatos, porque é aí que a gente casa ou descasa a ética e a política. É preciso escolher o seu representante na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado Federal ou nos cargos executivos de prefeito, governador, presidente. É preciso escolher essas pessoas com o mesmo e até mais cuidado do que você escolhe um médico, um dentista, um mecânico para consertar o seu carro, a sua bicicleta, o pedreiro que você chama para consertar a sua casa ou construir. É preciso ter cuidado. É você que é capaz de ajudar esse país a casar outra vez ética e política, fazê-las irmãs, amigas, aliadas e não adversárias, inimigas, como se fossem se confrontar sempre à ética e à política. Depende muito da escolha dos políticos, saber se a ética vai casar com a política ou se a ética vai ficar de um lado e a política de outro. A gente tem que votar em políticos que cheguem no Congresso, que assumam cargos executivos como quem está numa guerra para melhorar o país. Isso começa a melhorar o comportamento, a casar a ética com o comportamento do político. Aí falta a gente casar a ética com as prioridades, com as políticas. Basta saber o que é que o país precisa. Na hora de votar, por exemplo, o orçamento, é aí que a gente vê a possibilidade da ética nas prioridades. O país tem que saber, quer investir no imediato ou quer investir no futuro? Quer investir na educação ou quer investir em obras faraônicas? Volto a insistir. Mesmo que não haja roubo do dinheiro público que vai para uma obra faraônica, a obra faraônica já é uma corrupção em si. Porque uma corrupção nas prioridades, uma prioridade de desperdiçar dinheiro com obras faraônicas, é um país que precisa de hospitais, precisa colocar saneamento, precisa financiar a habitação popular. Nós temos que casar a ética nas prioridades dentro do orçamento. Eu defendo que esse país devia, o nosso Brasil, fazer um orçamento que começasse a pôr dinheiro por aquilo que é uma prioridade de interesse nacional, por exemplo, educação. Se a gente começasse a fazer um orçamento dizendo quanto é que precisa para ter uma educação para todos, e aí pega o dinheiro para a educação. O que sobrar, a gente começa a ir colocando nos outros setores. aí vai para a habitação popular, aí vai para a proteção do meio ambiente, porque essa é uma prioridade fundamental que um país tem. Aí vai para a saúde, aí o dinheiro vai para o transporte e a infraestrutura. Aí a gente define uma escala de prioridades. Veja bem, uma escala de prioridades. Essa escala de prioridades é que vai definir a ética nas prioridades. A ética na política, ao lado da ética no comportamento. As duas coisas têm que ser casadas, a ética e a política. Para casar essas duas coisas, nós temos que casar o comportamento com a ética no político e as prioridades com a ética na política. Volto a insistir. O político e a política. O comportamento e as prioridades. A ética é que define o comportamento do político, que não rouba. A ética é que define as prioridades que servem aos interesses nacionais. Aos interesses dos mais necessitados. Esse é o desafio que nós temos. Primeiro, descobrir que existe falta de ética. Segundo, perceber que ela se forma em dois momentos diferentes. Dois tipos diferentes. A ética no comportamento político e a ética nas prioridades das políticas. Quem vai fazer esse casamento? Quem? Quem é que pode casar ética e política? Tanto nas prioridades quanto no comportamento. Dois grupos. O grupo daqueles que são os líderes nacionais, que são os políticos, e o grupo daqueles que são os eleitores nacionais. Tem que ser os dois. Não adianta querer que apenas os políticos passem de repente a terem um comportamento ético. E que a partir daí eles passem a definir políticas de uma maneira ética, comprometida com o país, com as crianças, por exemplo, com os pobres, com o futuro, abrindo mão muitas vezes de coisas do presente para ter um país sólido no futuro. Não adianta esperar que apenas eles, os políticos, ou nós, os políticos, façamos isso. Você, que é militante político de um partido, tem mais força ainda para fazer com que isso aconteça. E a partir de você, militante, conseguir que os eleitores, na hora de fazerem o voto, eles escolham políticos cuja história tem um comportamento ético. E, sobretudo, políticos cuja bandeira, cuja proposta seja uma proposta comprometida com a ética nas prioridades do país. Eu tenho defendido muito que a grande prioridade desse país deveria ser a educação. Eu tenho defendido que a ética na política, ela se encontra, sobretudo, no investimento para fazer uma revolução que esse país precisa, uma revolução na educação. Por exemplo, eu considero como sendo uma ética na política, uma ética nas prioridades, colocar um projeto que diga que os filhos dos eleitos devem estudar na mesma escola dos filhos dos seus eleitores. O que quer dizer que quem for eleito nesse país deve colocar seus filhos na escola pública, que é a escola dos seus eleitores. E não numa escola privada, cara, que não é a escola dos seus eleitores. Isso é uma ética nas prioridades. Isso casa também com a ética no comportamento. O político deveria, para ser ético, dizer meus filhos estudarão na escola pública. Porque essa é a escola pública onde estudam os filhos dos meus eleitores. E eu faço parte do mesmo país e de uma república onde a escola não pode ser melhor para uns e pior para outros. Esse é um dos exemplos. Há muitos outros exemplos que eu creio que você que está ouvindo deveria fazer como exercício seu, identificar, fazer uma lista dos comportamentos não éticos dos políticos. Onde é que você localiza um político que não está se comportando eticamente? No roubo, na comissão, na mentira. E fazer uma lista de quais seriam as prioridades comprometidas com a ética na política. Quais são as suas prioridades para o uso do dinheiro público? Esse é um desafio que deve ser feito a cada um de nós e que eu deixo aqui para que você faça como exercício. Como se isso fosse uma aula e você fosse fazer um trabalho. O seu trabalho é fazer a lista de onde é que o comportamento dos políticos não está de acordo com a ética. Em uma lista, onde é que as políticas públicas não estão de acordo com a ética nas prioridades. E a partir daí fazer o contrário. Como é que você desejaria que fosse um político? Como é que você desejaria que fossem as prioridades no uso do dinheiro público desse país? Se você fizer esse exercício, você vai começar a ajudar o Brasil a casar ética e política. Fazer com que elas sejam irmãs e não adversárias, como acontece hoje.